Antes de começar o vídeo, eu tenho que separar esses bloquinhos de cada cor. Vamos ver quem consegue deixar o like antes que eu faça isso. Valendo! Aqui. Aqui. Ó. Parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Beleza! Ravelhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com a minha mãe. Oi, pessoal! E hoje vamos testar o jogo da máquina de boxe para dedos. Olha aqui, o nosso objetivo é o quê? Dá um peteleco nessa parte aqui bem macia, onde tem uma mão. E a máquina vai dizer a força do nosso dedo. Quem conseguir mais pontos, vem isso. Ok, tia Graça? Ok. Vem até ter um brinquedo que parece com esse. É, no shopping assim sempre tem, só que é com a mão. Isso aqui é com o dedo. E o legal é que tem outras cartas que podem dizer. Ah, quem conseguir mais perto de 200. Aí você não pode dar um peteleco muito forte. Tem que ver até onde chega nos 200 pontos. Ah, entendi. Vamos abrir aqui, tia Graça. Aí é só puxar assim. Puxa a caixa aí que eu puxo aqui. Bora ver se vai. Eita! Esse aqui está preso. Está preso aqui. Será que sai só a caixa ou não? Ah, acho que aqui sai embaixo. Aí, finalmente, hein? Olha, aqui, ó. Tem o manual. Tem o manual e a máquina engraçada. E aqui é legal que é bem, ó. Ah, legal. Que fofinho. E vamos lá. Beleza, pessoal. Nossa maquininha aqui. Nosso jogo de boxe pra dedo já está pronto. E agora eu vou ligar. Vamos lá? Vamos. Ligou. Eita, que bonito, né? Agora a tia Graça vai fazer o teste dando um peteleco pra ver qual vai ser a força do dedo dela. Vai lá, tia Graça. E 285! Agora a gente não sabe se o 285 é bom ou é ruim, né? Agora sou eu. A gente aperta aqui. E o campeão, que é a tia Graça até agora, o maior, está aqui. 285. Vamos lá. Vou dar um peteleco. Eu tenho que passar aí o 285 pra mostrar que eu sou mais forte. Será? E 294! Deixa eu fazer um teste. Vai, vamos lá. Será que tu passou do meu? Eita! 988! Eu posso fazer mais um. Vai, tia Graça. Agora coloque toda a sua força. Olha aqui, ó. Eita! Isso, 171! Agora eu de novo. Bora lá. Quero passar do 988. Será que eu consigo? E... Então o recorde é 988. Legal. Agora a gente vai usar as cartas de missão pra ficar mais difícil. Vamos lá, tia Graça. Aqui temos as cartas de missão e você vai escolher uma. Vai lá. Eu vou pegar essa aqui de cima. Tá. Vamos ver... 3. Eita, agora... Tem que dar 300? Não, na verdade, o que chegar mais perto de 300 vem. Se você tirar 300, você já ganhou. Mas pode ser tanto pra mais quanto pra menos, ok? Lembrando, 300 não é tão forte nem tão fraco. Vamos ver se a tia Graça consegue uma pontuação perto de 300. Sabe, filhão? Eu tô achando que esse jogo eu vou perder. Será? Não sei. Aperta aqui. Certo. Aí... Pertaleta. 300... Ih! Agora a tia Graça colocou muita força. 551. Passou. Mas pode ser que eu tire mais ou menos. Vamos lá. Então, perto de 300, eu tenho que colocar um pouquinho de força, mas não tanto. Sorte. Ih! Passei demais! Eita! A tia Graça ganhou! Então, um ponto pra tia Graça, porque, ó, 551 fica mais perto de 300 do que 608. Segunda rodada, vou escolher aqui essa carta. Eita, agora, ó, perto de 600. Quem tirar mais perto de 600, vence. Velhote, ó, o teu tinha chegado bem perto, né? Se eu te fizesse a pontuação, vai ficar boa, porque, ó, 600 e 8... Só 8 pra 600, né? Pra baixo. Então, dessa vez tu começa, né? Tá, perto de 600. Será que eu vou tirar? 600, 600, 600! Ih! Se passa massa! É muito difícil! Agora a tia Graça... Eu acho que ela vai me ganhar. Será? Vamos lá. Vamos ver. Quanto? Que medo de 51! Só 49 pra 600 e o meu foi lá pra cima, pente com a coisa, eu tô muito ruim! Velhote, tem que botar menos força, tem que ficar mais fraco. É verdade. Tia Graça é especialista em box de dedo. Agora a gente vai selecionar mais uma carta de missão. Vai lá, tia Graça. Essa aqui. Essa é de 5 que eu vou tirar. Olha, 200! 200! Quem chega mais perto de 220. Quer começar, tia Graça? Vou começar. Então... E... Tem que ser o papel... É bem... É... E... E... Faz só um assim, fraquinho. Agora eu vou ganhar. Vou chegar em 200, né? Só assim, ó. Ih! Empate! Empate! Nossa! Como assim? Empate! Então cada um ganha um ponto, né? Um ponto! Nossa! Aê! Então tá 3 a 1. Vamos lá. Mais uma carta de missão. Ah! Esse aqui vai ser 5. Esse aí vai ser difícil. Eu vou começar agora. Vamos lá. Quem chegar mais próximo de 100, tem que ser só um petelequinho. Vamos lá? E... 190! É... Não foi tão assim, mas... Isso é difícil, sim. É... Agora, aperta aí, tia Graça. Petelequinho, petelequinho. Ih! Passou! E 190 tá mais perto de 100 do que 250. 47, então tá quanto? 3 a 2. Aê! Agora é a vez da tia Graça pegar mais uma carta. Onde será que vai vir nessa missão? Quanto? 700! 700! Pra quem chegar mais perto de 700. Eu acho que é mais fácil, né? É. Também é. Às vezes a gente dá um peteleco muito leve. Então... Vai lá, tia Graça. Vai lá. Quanto? 570! Falta quanto para 700? 130? 130? Não, 130. 130. Agora, vamos lá. Eu tenho que conseguir mais. E... Quanto, quanto, quanto? Nossa! Só isso, filhote! Nossa! É o mesmo! Nossa! Tá muito ruim! Poxa! Então... 4 a 2. 4 a 2. Eita! Mais uma missão. Quem chegar mais perto de 400. Nossa! Esse aqui, se fosse, ó... Ia ser perfeito! Será que eu vou conseguir repetir? Repete! 400! 900! Nossa! 190! 190! Eita! Foi fraco! Agora vai! Tia Graça vai ganhar! Oh! Ganhou! A próxima rodada vai ser assim. Quem conseguiu o maior ponto valendo aqui e quem conseguiu o menor ponto também valendo, ok? Ok! Quer começar? Posso! Então, maior ponto, Tia Graça. Então, foca aí na força da mão e mostre a sua habilidade. Quanto? 703? 703! 703! Essa é a verdade, vai ganhar! Agora eu vou ganhar essa! E... Força do Peteleco! Ha! Não acredito! Passou! Passou! Eita! É! 999! 999! Agora, tá quanto? 5 a 3. 3. O menor ponto. Quem conseguir menos, vence. Eu já tenho a habilidade de conseguir menos que 190. Será que dá? Ai, ai, ai. Força pra mim! E... Ih, passou muito! Nossa! Ih, um minuto. 494, não é, Tia Graça? Agora eu, deixa eu ver se eu conto. Se você fizer menos... E o Peteleco bem, bem fraquinho. Bem fraquinho. Ganhou! Ah, ganhou! A 399, então, Tia Graça foi a campeão, ó. Parabéns, Tia Graça! Mas esse jogo é bem divertido. Espero que vocês tenham gostado. Clique no like, se inscreva no canal e... Tchau!